Muito obrigado de coração e de alma Por estar aqui Para dar a vocês em nome da igreja a bênção Por ocasião do vosso matrimônio Marcelo e Luana O matrimônio é um pacto Um pacto de amor É um pacto entre duas partes E hoje, Marcelo e Luana Vocês estão aqui para fazer essa junção Essa fusão de duas vidas Que agora, depois que vocês saírem dessa capela Dessa igreja, será uma única vida A partir de hoje, os seus projetos não é o projeto do Marcelo Luana, a partir de hoje Não é mais o projeto da Luana Agora o eu e o tu se tornaram nós E vocês agora se tornam únicos O projeto de vocês agora Devem ser juntos Devem ser um único projeto de vida Não é pensar o meu projeto Ou o seu projeto É o nosso projeto Porque hoje vocês estão fazendo Um pacto de amor De vida Para viver juntos Todas as dimensões Como vocês vão dizer daqui a pouco Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença É uma honra Hoje, abençoar uma família que nasce Às vezes as pessoas dizem Ah, matrimônio hoje é uma instituição falida Hipócrita de quem pensa assim Porque se hoje estou aqui diante de duas pessoas Que acreditam no amor E que estão aqui diante do altar de Deus Para selar a vida em uma aliança É porque essa instituição não está falida O matrimônio é um dom divino É uma vocação Que quando Deus Na sua infinita sabedoria Pensou vocês Com certeza Deu a vocês essa liberdade existencial De fazer uma escolha Uma escolha na pura liberdade De seguir a vida Segundo aquilo que toca o coração de vocês É um domínio hoje é um domínio hoje É um domínio hoje é um domínio hoje E 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 um domínio hoje é um domínio hoje